Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Pescaria hoje, continuação, pescaria número 2, lá no lago Canabrava da pousada, Canabrava nos lagos da pousada, lá em Tocatins, excursão que a gente fez com a galera da DICE, todos os staff da DICE, pesquei aí mais ou menos umas 2, 3 horinhas com o Felipe da Soul Fit Brasil, fizemos até essa brincadeira com ele de guia aí, brincadeira nota 10, ele já conhecia muito bem o local, e como todos os outros guias estavam bem ocupados, ele fez esse favorzão de levar, tanto eu, quanto o segundo participante, que foi o Madruga, vou deixar o contato inclusive do Madruga aqui embaixo, que ele tem operação de pesca lá na Lagoa do Bananal. Acompanha aí que tá bem legal pessoal. Acho que todos tinham que ter o argolinho aqui pra travar isso. Então, mas é que tá, inclusive vai ser tirado de alguma, tá enrolando a linha ali. Na verdade vai voltar, só que tem que ser feito um projeto novo, que eu tô meia, tá enrolando a linha ali, tá enrolando a linha ali. Ó, ó. Vou de novo ali. Vou deixar 200 milhão pela conta. Ela deu pelo menos o preço da conta. Ó, ó. Mandei em direção, aquele matinho verde no meio lá. Faz que ali tem alguma coisa? Olha, tem um lugar vazio. Olha. Valeu. Um grande gigante, para começar. Para ir. Para ir. Agora vai um bom senão. Agora vai um bom senão. Tchau minha garota. Mateo. Mateo. Oh, veio aqui. É, que menininho. Caralho, peixe bom, hein? Boa madruga. Cadê a câmera? Eu já tô gravando aqui. Oh, é, seu madruga. Aê, garoto. Esse é bom, hein madruga? Fechinho bom. Vamos ver se eu faço um doblezinho aqui. Vê aí, PG. Boa madruga. Valeu, garoto. Uhul. Nossa. 48? 47,6. Olha aí. Olha aí. Pegou. Traíra, eu acho. Mais uma? Mais uma. PG, pescador de lobó. Rei da traíra. Calma, filha. Calma, minha filha. Calma, minha filha. Tem total exclusividade na pescaria. Tem total exclusividade na pescaria. Com duas opções de pesca, você terá a oportunidade de fisgar belos tucunarés, bicudas e cachorras largas no rio Tocantins. Ou fisgar aquele troféu em um lago exclusivo da pousada, com mais de 1.500 hectares de lâmina d'água. Tudo isso sem nenhuma pressão de pesca. Ficou em dúvida em qual vai ser o próximo destino da sua pescaria? Música Ó, peixe bom. Puta merda. Para o motor, para o motor. Se virem agora. Cadê que tinha um peixe? Prou, Madruga? Prou. Aí, é esse ali. Ah, moleque. Peixe bom. Foi bonita a batida, hein, PG? Foi, porra. Trabalho de equipe, hein. Ai, o Guia tá cansado de levantar, viu? Você vira aí. Eu não dá uma montanha, vai que eu vou perder o capítulo. Eu tô tentando, tô tentando. É uma ré bruta, hein. E aí, Madruga, o que você tem a dizer sobre esse peixe? Esse peixe é um peixe muito bom. O problema aqui só tá sendo o nosso Guia, rapaz. Tá pesado demais. Parece que ele tá assim meio cansado. Mas nós vamos organizar aí. Fazer de ressaca. Um personalzinho pra ele aí, porque a ressaca dele aqui tá bruta. Valeu. Quem quiser uma academia, quer me patrocinar aí. É, é um patrocínio de uma academia muito bom, viu? É, interessante, viu? Você vê que você acorda cedo e fala, hoje eu não vou pescar. Daí você olha a cara dos dois e fala, não, vou levar ele pra pegar um peixe. Aí o cara me trata desse jeito. E os cachinhos estão negociando que não vai ter o cachinho aqui. Olha o contrapeso aqui agora, hein? Pousada Canabrava é assim, ó. Nós temos mais um novo Guia aqui na região do Tocantins. Felipe Pozo, Soulfish Brasil. Diretamente de Santa Catarina pra guiar aqui no Tocantins. Ele tá largando o canal, vai virar guia aqui na pousada. Diz que o canal não tava dando muita visualização, então resolveu... Tá puto com o pessoal, falou, se não dá visualização eu vou largar. Aí, ó. Tá aí agora, aí, ó. Ei, marinheiro, já tá até afundando. Ele também, né? Um leitãozão que ele tá aí. É, não, vai ficar bom, você vai ver. Ele tá injuriado com o canal, o pessoal não tá dando mais like. Dá like aí, seu oscurno. Aí, ó. Tá vendo? Vocês não dão like, olha o que acontece, ó. Tá largando o canal. Vocês não vão ter mais material. Vai virar guia aqui no Canabrava. É ou não é, Madruga? É, é o mais cego. Mais novo Guia do estado do Tocantins. É. É, dá um pato aqui, vocês vêem, vocês vão por meio. Ó, peguei. Peguei. Ah, garoto. Não, pequeno. Pequeno, peixinho. Tá, jujum. Tá, deixa eu ver se o outro tá lá. Tem um peixinho aí. Rapaz, dica do guia, né? Eu acho que vai ter caixinha, hein? Só se emagrecer, já falando. Hã? Só se emagrecer. Se emagrecer aí vai ter. Ixi, pegou pro lado mesmo. Não, pô, já faz o merchan aí pra poder... Uma academia, alguma coisa assim. Eu vou voltar com o barco aí. Bata aí que nada aí, peguei. Segura aí, sim. Vai, 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 vai. Ah, o guia encalhou aqui, irmão. Mano. Olha aí, cara. 45 a medida mínima. Vamos ver se vai bater a medida mínima no canoelho. Isso aí, ó. Fecha a boquinha do bicho. 47. Olha aí. 47. Aí, pessoal. Azul bonito, ó. É isso aí ou não é, Felipe? É isso aí. Ah, moleque. Olha o rabo de pirão, hein, coitado. É. Bora lá, manda pra vida, bichão. Vamos soltar o bicho, vai. Lavar ele, deixar ele bonitão. Vai. Vai embora. Ô, PG. Aí. Foi que é um tiro. Valeu, PG. Valeu. Uhul. Começou a melhorar, né, Terry? É. Saiu dois de 47, né? É. Dois de 47. Mas, e aí? Vai rolar a caixinha mesmo ou não? Vamos ver. Olha lá a lojinha que ele já tá lá. A proa do barco já tá quase bebendo água. O barco tá quase penso. Ai, seu solador. É isso aí, galera. Finalizando por agora. André. É isso aí, galera. Olha aí, ó. É difícil. É uma brava. Então, nós vamos terminar hoje mais cedo. Valeu, galera. Boas pescarias aí pra todo mundo. Valeu, PG. Mais uma pescariasinha amanhã finalizada. Já fala da tua operação nossa aqui em Palmas, Tocantins. Tô na área azul. Temos ilagiado também. Já deixou o seu telefone? Eles ali, a cachorra, a dourada pra 11 e a papá aqui pra nós. Estão no B3 98406 7197. Só chamar no Zap aí. Vem de várias melhoras informações. Madruga. Madruga Pesca Esportiva. Siga lá e curta e compartilha nossas pescarias. É isso aí. Valeu, 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 valeu. Já chama a galera pro teu canal. Eu sei que... Acredito que todo mundo já conheça, mas sempre tem alguém, né? Claro. Galera, canal Solto Vixe Brasil. Fique à vontade pra ir lá ver as pescarias. Muita cabeleira, arremesso errado e de vez em quando algum peixe na linha. Beleza? Segue lá, Vixe Brasil. Show, show. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma